Bulimia é um transtorno alimentar, onde o paciente apresenta episódios de alimentação compulsiva, onde ele come grandes quantidades de comida num tempo não proporcional a essa quantidade e após esse impulso ele tenta vomitar, colocar para fora de alguma forma a comida que ele ingeriu. Existe uma confusão entre os diagnósticos de anorexia e bulimia. O anorexico tem uma perda de peso acentuada e ele tem desmofia corporal, então ele não consegue se enxergar como magro. Já o bulímico tem um peso normal ou às vezes até se apresenta acima do peso. Como não há uma perda de peso acentuada, algum paciente se apresenta com a estrutura corpórea normal ou até sobrepeso, então fica mais difícil visualmente se identificar. Então a anorexia a gente consegue visualizar o problema. No caso da bulimia a gente tem que analisar o comportamento. Então a pessoa geralmente come grandes quantidades num tempo curto e tem as medidas de purgação. Então observar se a pessoa pode se alimentar, vai ao banheiro para induzir ao vômito, então tudo isso é fundamental para se perceber que há alguma coisa errada. O tratamento da bulimia, assim como o tratamento de qualquer transtorno alimentar, ele é multidisciplinar. Ele passa pelo psiquiatra através do diagnóstico do transtorno, passa pelo nutricionista que faz um acompanhamento nutricional adequado, passa pelo psicoterapeuta que vai ajudar o paciente a lidar com o seu corpo, a entender melhor a forma de funcionamento do seu corpo e a tratar dele de forma mais segura. Legenda Adriana Zanotto